Veja só, uma tragédia foi registrada na madrugada desta segunda-feira em Araraquara. Uma policial militar identificada como Maria Helena dos Santos, de 41 anos, morreu após bater o carro em um coqueiro, aqui na avenida Joaquim Sônego, no bairro do Campos Ville. Segundo informações, uma testemunha que passava pela rua, disse que viu o veículo Renault Sandero de cor prata tombado em chamas. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a policial colide o veículo contra o coqueiro. A polícia militar foi acionada e o local foi isolado para o trabalho da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal. O velório e sepultamento dela aconteceu na tarde desta segunda-feira na cidade de Nova Europa. A PM era muito querida pelos colegas de farda. Ela fazia patrulhamento e também ajudava crianças com dificuldades de se alimentar e também com condições financeiras pequenas. Ela trabalhava na primeira companhia de policiamento, próxima rodoviária aqui de Araraquara. Colegas de farda, amigos e familiares lamentam a morte de Helena dos Santos. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil e agora as causas do acidente serão investigadas. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Você vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.